Psicóloga, Luffy Flamingo não existe, ele não pode te fazer mal. Luffy Flamingo Você não viu nada, hein? Eu sei onde você mora. Saia da dieta e coma. Batata Erro, sua conta foi desativada por violar os nossos termos. Saiba como você pode restaurar a sua conta. Batata Eu tenho só uma pequena ideia do que o Zoro falou. Quando minha mãe entra no meu quarto de madrugada. Só assistindo o anime, como sempre. Quer namorar comigo? Não, eu já namoro. Me desculpe, meu amor, nunca irei trair você. Eu nem existo. Eu simplesmente não existo. Eu conto a piada mais pesada possível na hora do almoço em família. Todos, silêncio. O meu avô. O cara não tem filtro, família, ele não tá nem aí. Professor, quem não quiser assistir a aula, é só levantar e sair. Eu indo jogar uma bolinha de papel no lixo. O pai aqui era o rei da zoeira. Qual o seu gosto musical? É muito peculiar. Você não entenderia. Só sou fã do melhor cantor de todos os tempos. O Jinbe entrando na tripulação e vendo onde que se meteu. Meu Deus. Só besteira. E olha que o Jinbe nunca viu o Luffy brigando com o Sanji por comida ainda. Espera só até ele ver. Mangá. Anime. Luffy Adaptation. Uma salva de palmas porque, sério, ficou idêntico. Tem uma salva de palmas aqui pro profissional. Surge uma ilha perigosa. Usopi, Chopper e Nami não querem ir por medo. Luffy. Silêncio. Minoria. Simplesmente, obedeçam ao seu capitão. O que o seu teclado sugere quando você digita? O Luffy é meu. Comenta aqui embaixo, Otaku. E veremos o que o Luffy seria seu. Se tu gosta de One Piece, se liga nessa mochila. Ela é perfeita pra você que gosta de viajar e até mesmo pra você poder começar as aulas no mais puro estilo. Vai por mim. Ela possui vários bolsos, tanto na frente quanto dos lados. Com espaço pra você poder levar um notebook dentro dela também. E não se preocupa em ter seus materiais de escola ou seu notebook sendo molhado pela chuva que ninguém esperava. A mochila é totalmente a prova d'água e você ainda levando a mochila, automaticamente você ganha de presente um estojo e uma lancheira. E sabe o melhor? Se você usar o cupom OTACO PRIME, você vai receber 10% de desconto da sua primeira compra. Então corre e clica no link da descrição e nos comentários fixados pra aproveitar essa oportunidade e chegar na sua escola com o maior estilo. Não ande com piratas. É má influência. Luffy com Chunks na infância. Literalmente, foi assim mesmo. Se preocupe quando o Luffy parar de sorrir. Corra quando o Zoro começar a rir. Ao se deparar com isso, apenas reze. Sanjo usando as mãos? Corra! Mas corra muito! Se tu conseguir, é claro. E pensar que eles são caras temidos em seus universos. O pior, que nem parece. Esse café tá muito forte. Também, com eles, não tem nem como, né Kaido? Quando você já diz, aí é florber. Dez vezes e a pessoa continua contando a história. Aí é realmente florber. Bom dia, senhores. Eu me caguei. Não parecia nem mais One Piece. E sim anime de terror. Olá, missa de Jojo's Bizarre Adventures Part 5. Olá, Sanji de One Piece. Se eu fosse eles, pode postar. Eu faria o mesmo. Só pra dar aquela conferida básica, né família? Todo sonho tem um significado. Meu sonho. Se alguém souber o significado disso, por favor, fale comigo. Interessante esse disfarce. Com certeza, é um belo disfarce. Eu tentando lidar com os 900 trilhões de teorias de One Piece na minha cabeça. O Oda plantando mais coisa no mangá pra encher o cu de teoria. Tá pegando fogo, bicho! Eu vendo a guerra de Marineford pela primeira vez achando que o Ace ia sobreviver. Todos nós pensamos nisso. Coração? Não. Dom Flamingo, com certeza. Pera um minuto. Alô? FBI? FBI, open up! Prison Break? Não. A saga de Marineford. Yes, 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 yes. Você fica mais forte com uma toalha na cabeça? Zoro? Sim, respeita. Porque as chances de Solar aumentou pra 200%. Black Maria e Sanji. Espere, eu tenho direito a uma ligação. Robin Chuan, socorro! Nesse dia, a Robin mitou. E o Sanji? Arregou. Meu filho nunca foi vacinado e está bem. O filho? Kuna está viva e seria Milhawk? Teoria de One Piece. É por isso que é muito importante se vacinar. Hora da tortura. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! A Okidi, sai de perto desse cara. Ele é meu amigo. Dolph. Compreensível. Tenha um ótimo dia. Cagão, sem exceção. Piratas lendários e seus filhos. Takemichi é, sem sombra de dúvidas, o filho do Don Flamingo. E não é nem só por causa do jeito de andar, hein? Wi-Fi. Caiu uma barra. Qualidade do vídeo. Mas convenhamos, essa saga foi épica também. Nobara e Nami. É ruiva. Tem um amigo alegre e divertido. Odeia ser pobre. Bate no melhor amigo. Mas ainda ama ele. É brava e surta o tempo todo. Seria Nobara. Uma clone da Nami? Papai ama. Papai cuida. Zorão é a definição de pai. Robin. Perfeita. 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 Literalmente a melhor garota de todos os tempos. Verdades sejam ditas. Os quatro estágios de quando você conhece Niko Robin. Anime sem história. Anime com história. Bom, isso foi literal demais. Erros te deixam mais fortes. Pessoa que diz que o Usopp não é um bom personagem. E se daí, tá trincado até os dentes. Eu passei dois anos em Amazon Lily. E a Hancock ficava me pedindo pra casar com ela. Nani? Que legal, Luffy. Já eu passei dois anos em uma ilha cheia de comida. Nani? Acho que as ilhas aqui acabaram se invertendo. Como os outros veem? Como eu vejo. Só os fãs de One Piece vêm dessa forma. Akainu. Pegou o Mugiwara? Fujitora. Não, mas na próxima vez que eu ver ele, eu pego. Akainu. Ok. Akainu, cinco segundos depois. Peraí. Algo de errado não está certo. Tem que ter coragem pra desafiar três almirantes. E tem que ter mais coragem ainda pra parar uma guerra. E tem que ser muito brabo pra fazer dois filhos com a Big Mom. Esse cara. Esse cara é incrível. Personagem que todo mundo diz ser arrombado. O personagem arrombado de verdade. Só quem sabe, sabe. E quem não sabe, ainda pode saber. Não tenho medo de ninguém. Mas aquela coisa... Me assusta. O pesadelo de todo fã. Sanji Calvo. Rom. Chambrose. Viu? Era tão simples. Uma frase solta por Oda no mangá. Teorias que são criadas na nossa mente. Verdade seja dita. Luffy já fala que quer comer carne. A gente já deduz a teoria de One Piece. Caralho, mano. Toma um banho pelo amor de Enel. Só toma o banho final de semana, parceiro. Se liga só no futum do Barba Negra, moleque. Irmão, tenho uma parada pra te contar. Lá vem merda. Fala aí. Eu tô gostando da mesma mina que tu. Seu talarico dos inferno. Imagina se isso acontece de verdade no anime. God Yousop. Sola. Você quer mesmo me enfrentar agora? Ou vai deixar os seus Road Prone Glyphs para trás e sumir daqui? Kid. Escolhas difíceis requerem determinação fortes. Só pra avisar. Escolhas burras também. Minha reação vendo cada transformação do Luffy. Gear 2, yeah! Gear 3, oh yeah! Gear 4, oh meu Deus! Gear 5, tá louco meu parceiro brabo! Erosanin morre. Fãs de One Piece. Draminha forçada. Barco morre. Fãs de One Piece. Mary, por quê? Sejamos sinceros. Ambas as mortes foram muito tristes. Nos encontramos, ruivo. Finalmente terei a minha vingã. Oxi, onde é que eu tô? No céu, parceiro. A gente morreu. Esses daí, literalmente, foram de arrasta pra cima. Quando chega segunda-feira e é época de Copa. Eu, nas outras segundas. Aff, já é segunda. Hoje, é segunda-feira! Vai Brasil! Anime bonito. Abertura formosa. Lutas bem feitas. Esse trio dos animes, sem comparação. Mulher respira perto do Sanji. Sanji automaticamente. Oi, linda. O Sanji é melhor que o Mary. Tu vai ser peidão? Vou ser peidão, Julião. Abração aí, parceiro. Valeu! Resumindo a luta do Touro Verde com o Shanks. O Kid depois da luta contra o Shanks. Ele tava pedindo, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?